Clube do Brega 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 Ou vou botar pra mim 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 Eu não vai não 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 Eu vou não vai não Eu vou não vai não Eu não vai não Fui vaguejada, mas nem sempre fui o primeiro Fui um amor que nunca quis amar E pra não me apegar, fui pegando todo mundo E eu que tinha o coração de aço Me prendi lá com o laço de um amo vagabundo Eu sabia quem eu sou, falei na parede O retrato dela, todo empoeirado Eu sabia quem eu sou, fiz ali do lado Me endurei minha cela, meu gim bom rasgado Sou apenas a outra metade De uma história de verdade De quem nunca contou Sou a parte triste de um roteiro Um fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu beijo pra solidão Um prazer encorregado Chama papai Essa vai pra todos os vaquedos do meu Brasil Bem embaixo, um real Um bom Onde faça divulgações Eita, porrosa Uh, para o Marcos Nascimento Carlos Ribeiro e Mutinha Para Pedro Ribeiro e sua esposa Chama Come on Bora, meu cabeça No Barreiros, vá Bora, Marlasá Bora, Arley Bora, Farley Chama Chama no Sucesso, bora Uh, acham real, viu? Menina da capital Não conhecia a vaquejada Quando ele se apaixonou Hoje não tocava o nada Não pode ver o vaqueiro Que começa a se mostrar Para não tocar viseiro Pra menina rebolar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar De sainha, bota banca de sorte e muito mais Ela sabe que é gostosa e o vaqueiro vai atrás Passa o dia no viseiro como quem já conhece Dança aqui pro seu vaqueiro Pra sair dessa agonia Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Uh, bora sucesso, bora sucesso Senta, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar E saia bota a banca de short muito mais Ela sabe que é gostosa e o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Chama! Sucesso é mais um real! Bora! Cicinho, gravações! É isso aí! Uh! Wilson Divulgações O Moral do Rio de Janeiro 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 Bicuti, maçã pra galera pra lançar Se apaixonar Também é paixão real Vivo! Amigo Bonifácio, divulgações Bicuti Dar seu divulgações Amigo Palidão Ramona do Mesquita Para o Ronyel Sim! Eu te mandei mensagem Convidando pra sair Você me respondeu Tá tudo bem? Passi aqui Vou te esperando Vamos naquele vasinho Que a gente frequentava E ficamos naquele dia até de madrugada A mesa tá cansada É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração não te superou E pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade E você fala assim pra mim Vou confessar porque eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Eu te amo Da sua boca Da sua boca Me ouvir Eu te amo Não tem outra Você me dá a sua boca Realizar sua fantasia boba É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração não te superou E pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade Que você e minha metade Que você falasse pra mim Eu vou confessar porque eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca Me ouvir Eu te amo Não tem outra Você me dá a sua boca Realizar sua fantasia boba Pra te se apaixonar É minha paixão real É demais hein Alô meu senhora Bora nosso sucesso menino Vamos ver nossa O grave tá batendo, o médio tá falando Bonita tá gritando e a novinha vai dançando Novinha fica louco, sal do meu paredão Bota a mão no joelho e vai jogando o rabetão Joga o rabetão, novinha, joga o rabetão Joga o rabetão, sal do meu paredão Joga o rabetão, novinha, joga o rabetão Joga o rabetão, sal do meu paredão O grave tá batendo, o médio tá falando Bonita tá gritando e a novinha vai dançando O grave tá batendo, o médio tá falando Bonita tá gritando e a novinha vai dançando Novinha fica louco, sal do meu paredão Bota a mão no joelho e vai jogando o rabetão Novinha fica louco, sal do meu paredão Bota a mão no joelho e vai jogando o rabetão Joga o rabetão, novinha, joga o rabetão Joga o rabetão, novinha, joga o rabetão Joga o rabetão, assando o meu paredão Joga o rabetão, novinha, joga o rabetão Joga o rabetão, assando o meu paredão Bota a mão no joelho e vai dançando A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma turnê Tome no coração, peguei o avião Vou encontrar você Já desembarquei, as balas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama Prepara a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem o seu negro chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu negro chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Paixão Real, apaixonando o Brasil. Pra você, por que se apaixonar? A cortina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê. Tô indo, coração, peguei o avião, vou me encontrar você. Eu já desembarquei, as balas já peguei, é hora de ligar. Hoje a gente se ama, prepara a nossa cama, acabei de chegar. Nega linda, vem, o seu lindinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor. Nega linda, vem, me chama de bebê, Nega linda, como é bom amar você. Nega linda, vem, o seu lindinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor. Nega linda, vem, me chama de bebê, Nega linda, como é bom amar você. Agora podem fazer divulgações, para ir dar o remono da esquina. Você é minha paixão real. Viva o dia. Chama a paixão. Chama a paixão. Chama a paixão real. Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer. Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim, toda madrugha. Fala que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? E o ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. E o ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. Para a paixão real. Boa e fácil divulgações. Valeu do Raimundo Mesquita. A banda dos paredões. Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer. Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim, toda madrugha. Fala que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? E o ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. Que você liga pra mim, toda madrugha. Fala que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? E o ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. E o ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. Se a forró, paixão real. Cláudio Silva. Forró, paixão real. Para o Bruno Divulgações. Filma Ferreira. Galera massa. Chama quebração. Lá no cima da festa na Dona Nourinho. Bora paixão real. Jama, mineiro. Valeu, tá romano e mesquita. Bora sim. E novinha que chega em Brás, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra mim. Só não me arrume problema, e tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão, então vai e se prepara Dá rabatão, bota pão, novinha que chega em prazo Não choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arrume problema, e tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão, então vai e se prepara Dá rabatão, bota pão, bota pão, bota pão Dá rabatão, bota pão, bota pão, bota pão É pra tocar nos paredões, vamos para balançar e me curtir A banda dos paredões Vambora! Novinha que chega em prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema, e tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão, então vai e se prepara Dá rabatão, bota pão, novinha que chega em prazo Dá choque, hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema E tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai e se prepara, dá rabatão, bota pão, bota pão E toma, dá rabatão, bota pão, bota pão E toma, dá rabatão, bota pão, bota pão E toma, dá rabatão, bota pão, bota pão Dá rabatão, bota pão Bora para a saia, me curtir! Meu nome dele é Cláudio Silva Bora para a razão da Neide Tukman Para e derramou o Mesquita Uh, para o sucesso menino! Chama! Hoho, paixão real Nasci e me criei numa casa de tais Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando nunca vou deixar Papa trabalhou e pagou meus estudos Pra eu cair na roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui no meu sertão Abra a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde eu sou apaixonado Tava massa de passagem Abra a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde eu sou apaixonado Tava massa de passagem Uh, para o sucesso! Chama! Viu uma ferreira, divulgações de Tocantins Nasci e me criei numa casa de tais Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando nunca vou deixar Papa trabalhou e pagou meus estudos Pra eu cair na roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui no meu sertão Abra a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde eu sou apaixonado Tava massa de passagem Abra a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde eu sou apaixonado Tava massa de passagem Uh! Vamos no sucesso! Bota pra Torá, menino! Você vai baixar o réu, viu? DJ Chaca Filho O Paral do Piauí Uh! Valeu, Raimundo Miskita Onde faço divulgações Forró, paixão real Bora balançar, tito, divulgações No Paixão Real, hein, balançar Valeu, Raimundo Miskita Henrique da Mídia Sua música, futebol Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o dinantinho a mesa Com qualquer uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando e o saio safoneu Com qualquer uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando e o chupão e safoneu E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior Para a genéria do sol, de São Benedito Tamo junto A área da uma multisquita Com o saquinha de divulgações Forró ao sol da neite Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente E eu vou fazer forró igual de antigamente Eu vou fazer forró igual de antigamente O pau era uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando e o chupão e safoneu O pau era uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando Chama Claudinho Sim E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior E tá com dedos, essa é que o forró mudou Forró de cabra, macho e forró de interior Forró de cabra, macho e forró Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite dói e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você não sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E você tá carente, hoje você já me parou E na verdade foi o que gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando deu vontade Me sinto saudade, me sinto carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou No sofá da sala, na rede e a mata Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Henrique da mídia Volta pra atorar Regina flores e traduções Flores e deficientes Árida, um ramo no mesquita Tradução está claro que chama Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite dói e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você não sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E você tá carente, hoje você já me parou E na verdade foi o que gostou E quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Me sinto saudade Vou sentir carente Vamos lembrar da gente, chama que eu vou No sofá da sala, na rede e a mata Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Me sinto saudade Me sinto carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou No sofá da sala, na rede e a mata Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Que a gente faz amor Bora para o chuveiro Bora para o chuveiro E o balançar Alô, especial para a galera do Top Estão pensadinha Clube do Breca Ou e os estudos de locações Esse é o balançar Vem com o chuveiro Fala meu patrão cabeça Do Barreiros Alô, Loulima Tô pro jogo, minha patroa Uh Bora, parte para confeções Bora balançar Paixão Real Agora minha amiga Cláudia Santiago Divulgações Minha patroa Neide Forró da Neide Forró Paixão Real Uh Sucesso é Paixão Real Vem pra você Vamos ir lá Gerson Ferreira Wesley Senezes Uh Cícero Rodrigues Em Barreiros Todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa a confidenciar Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser venido Zé Nilton Em São Paulo Uh Bora no senhor Pra senhor Bora no reino do Mesquita O SDCD O Moral Henrique da Mídia Sebastião Divulgações Forró Paixão Real Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidenciar Deixe a confidenciar Vida comigo Vida comigo Deixa a confidenciar E fica comigo Vida comigo Deixa a confidenciar Fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber, a roupa tem que ser vivido Forró, paixão real A gente bem podia se juntar de vez Compartar de novo o nosso sertão Deitar o rio no seu calhão da reza A gente bem podia se juntar de vez Ali manhã no curral, tomar um leite mais puro Sentado no muro, no nosso quintal Olhe tomate, cebolas, banho de açúcar, almoçar E de noite no bairro de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar A banda dos painóis A gente bem podia se juntar de vez Compartar de novo o nosso sertão Deitar o rio no seu calhão da reza A gente bem podia se juntar de vez Ali manhã no curral, tomar um leite mais puro Sentado no muro, no nosso quintal Olhe tomate, cebolas, banho de açúcar, almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar Sou calvói, sou bronzeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para cantar meu vó No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra uma roda queijada Vou estar cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração e você Da minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra uma roda queijada Vou estar cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração e você Da minha estrada Sucesso Tito divulgações Bora, 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 bora Tchau Se é paixão real, viu, pra você Se sim, gravações Bora para o painel da PR Vamos juntos Sou calvói, sou bronzeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para cantar meu vó No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Gosto tudo o que puder Vou pra uma roda queijada ه do sangue de mulher Vou levar uma boiada Como levo uma boiada Trago Deus no coração e você Da minha estrada Gosto tanto dessa vida Gosto tudo o que puder Vou pra uma roda queijada Bo exits cheio de mulher Vou levar uma boiada Como levo uma boiada Gosto um coração e você Da minha estrada Chama, 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 chama Chama, chama, chama Isso é paixão real, vindo pra você Bora forro, paixão real Eu não vai, não Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê E de olhar as suas histórias não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas vamos dançar de outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas vamos dançar de outra vez Se não recairei Para o meu amigo João Batista O é do rádio Alto Lindo É, sucesso Forró, paixão real Certeza superei Certeza superei Certeza superei Mas vamos dançar de outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas vamos dançar de outra vez Se não recairei Se não recairei Forró, paixão real Forró, paixão real O rei pegou a novinha E levou ela pro forró Eu até de manhã Dançando, arrojando o nó O rei não sabia Que a novinha era o problema Deixou ele sozinho Na hora do esquema O rei tá duro O rei tá durinho Já era, já era O auxílio do rei O rei tá duro O rei tá durinho Já era, já era O aposento do rei O rei tá duro O rei tá durinho Já era, já era O aposento do rei O rei tá duro O rei tá durinho Já era, já era O auxílio do rei Eita, que o rei perdeu seis cento Por que não acredit O ré pegou a novinha e levou ela pro borró Ficou até de manhã dançando arrojando o nó O ré eu não sabia que a novinha era um problema Deixou ele sozinho na hora do esquema O ré pegou a novinha e levou ela pro borró Ficou até de manhã dançando arrojando o nó O ré eu não sabia que a novinha era um problema Deixou ele sozinho na hora do esquema O ré tá duro, o ré tá durinho Já era, já era o auxílio do rei O ré tá duro, o ré tá durinho Já era, já era o abusento do rei O ré tá duro, o ré tá durinho Já era, já era o auxílio do rei O ré tá duro, o ré tá durinho Já era, já era o auxílio do rei Uh, bom infarto divulgações Segura o ré Bota pra adorar Bora, meu dourado Uh, uh Chão Bora, rei, bora, rei Vamos perder mais 600 Vitor Alencar Divulgações Central Clube do Breca Forró, paixão real Bora que é sucesso, claro, o Silvio chama Bora 10 anos, isso aqui é pra você Bora continuar a ser a massa Vem, paixão real Vem comigo Vem, eu vou nem provar da louca Pra ninguém me encontrar Aqui não pega o Wi-Fi Me pega o celular E hoje eu vou beber Sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher Aqui não vai me achar Vem, eu vou nem provar da lua Pra ninguém me encontrar Aqui não pega o Wi-Fi Me pega o celular E hoje eu vou beber Sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher Aqui não vai me achar Tava virando um litro, uma dava e eu avistei Era minha mulher Juro, não acreditei Eu fui beber na lua Minha mulher me achou Saí me procurando Em um disco voador Eu fui beber na lua Minha mulher ganas Pra tudo ter um jeito Pra acabar com a minha cachaça Eu fui beber na lua A mulher me achou Saí me procurando Em um disco voador Eu fui beber na lua Minha mulher ganas Pra tudo ter um jeito Pra acabar com a minha cachaça Falou especial pra galera Do forró da Olaria Falou Luciene Falou Aronto Vamos junto A banda dos bailões E eu mudei pro baralão Pra ninguém me encontrar Aqui não pega o Wi-Fi Me pega o celular E hoje eu vou beber Sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher Aqui não vai me achar Eu mudei pro baralão Pra ninguém me encontrar Aqui não pega o Wi-Fi Me pega o celular E hoje eu vou beber Sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher Aqui não vai me achar Tava a vida no livro Uma W, A, B, C Era minha mulher Ai meu Deus Mas é que eu fui beber na lua Minha mulher me achou Saí me procurando Em um disco voador Eu fui beber na lua Minha mulher ganas Pra tudo ter um jeito Pra acabar com a minha cachaça Eu fui beber na lua A mulher me achou Saí me procurando Em um disco voador Eu fui beber na lua Minha mulher ganas Pra tudo ter um jeito Pra acabar com a minha cachaça E eu fui bom Alô, Aluísio Forró da Marche Garci Lorenzo Rádio Reaboa Bado Raniel O bar mais top do Caju Crispim Divulgações Chama que abração Alô, 10 anos Essa aqui é pra você Meu patrão Kiosque 40 graus Em Ramos A aretão Chimilhas O sonho Benedito Forró Paixão Real É paixão real Vim pra você Wilson Divulgações Eu saio do bar E vou pro cabaré Lá eu passo a semana Cheio de mulher Eu nasci desse jeito E vou morrer assim Eu sou barbaçada E sem vergonha Eu saio do bar E vou pro cabaré Lá eu passo a semana Cheio de mulher Eu nasci desse jeito E vou morrer assim Eu sou barbaçada E sem vergonha Pra mim não falta dinheiro Primeiro Eu tenho meu pai Pra bundar ligeiro Meu pai também foi assim Bagunceiro E ele passou pra mim Por isso eu sou safadinho Pra mim não falta dinheiro Primeiro Eu tenho meu pai Pra bundar ligeiro Meu pai também foi assim Bagunceiro E ele passou pra mim Por isso eu sou safadinho Baixão Roque Júnior Eu saio do bar E vou pro cabaré Lá eu passo a semana Cheio de mulher Eu nasci desse jeito E vou morrer assim Eu sou bagunçado E sem vergonha Eu saio do bar E vou pro cabaré E vou pro cabaré Lá eu passo a semana Lá eu passo a semana Cheio de mulher Eu nasci desse jeito E vou morrer assim Eu sou bagunçado E sem vergonha Pra mim não falta dinheiro Pra mim não falta dinheiro Eu tenho meu pai Pra mim não falta dinheiro Primeiro Meu pai também foi assim Bagunceiro E ele passou pra mim Por isso eu sou safadinho Pra mim não falta dinheiro Eu tenho meu pai Pra mim Dar ligeiro Meu pai também foi assim Bagunceiro E ele passou pra mim Por isso eu sou safadinho Com saquinho e gravações Sucesso Forró Paixão Real Quando eu morava no sertão Eu não pegava ninguém Tudo que eu tinha Era uma pobre serra Mas tudo mudou E a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha Que eu não estava ganhando Fui o teu dinheiro Pra gravar o meu CD Meu Deus abençoou Eu fez a coisa acontecer Você tem que estar restaurado Bacana Nas paredes A mulher era da pele Mas eu não dou atenção Quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim Agora eu tô restaurado E vem correr atrás de mim Sai pra lá mulher Tu vê que não tem Só o dano Minha raio Busquei Andando Pode ser Sai pra lá mulher E o mundo girou A novinha que eu tenho Com o que esteve Com o amor A banda dos paredões Quando eu morava no sertão Eu não pegava ninguém Tudo que eu tinha Era uma pobre serra Mas tudo mudou E a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha Que gostava de mim Fui juntando o dinheiro E ganhava o meu CD O que Deus abençoou Fez a coisa acontecer Você tem que estar restaurado Da cama Dos paredões E a mulher era da pele Mas eu não dou atenção Quando eu não tinha nada Eu não tinha olhava pra mim Agora eu tô restaurado E vem correr atrás de mim Sai pra lá mulher Tu vê que não tem Só o dano Minha raio Busquei Andando Pode ser Sai pra lá mulher E o mundo girou A novinha que eu tenho Com o que esteve Com o amor Sai pra lá mulher Tu vê que não tem Só o dano Minha raio Busquei Andando Pode ser Sai pra lá mulher E o mundo girou A novinha que eu tenho Com o que esteve Com o amor Sucesso! Vai mais um real Vindo pra você! Ei! Ei! Uh! Rádio Web Alto Lindo Bora seu batista! Forró Paixão real! É pra tocar em todos os paredões Chama que é sucesso Cláudio Silva! O baramba lançar! Paredão rapona e pesquita! O melhor paredão do Rio de Janeiro! Estourado papai! Vem comigo! Desde pequeno que eu gosto da morena Quando eu cresci Quando eu cresci Eu tô jovem Quando eu cresci e o coxo fez a venta Eu não despeço a lula Já fiz tudo Com a ruiva Até a japonesa Eu já paguei pra beijar É assim mesmo É a plaga do vaqueiro Tem que ter pique Pra essa vida aguentar Eu não tenho dó Nem de gastar dinheiro De quanto mais eu gasto Eu tô zoando a mente E quando eu chego no piseiro Eu já começo a dançar Deixa eu farrear Deixa eu farrear Já que aguja o ferreiro Pra poeira abaixar Deixa eu festejar Deixa eu festejar E quando eu chego no piseiro Eu já começo a dançar Deixa eu farrear Deixa eu farrear Já que aguja o ferreiro Pra poeira abaixar Deixa eu festejar Deixa eu festejar A banda dos paredões Para o S.P.C.D.S. Faca, sucesso, menino! Para Jéssio Ferreira Marcos Nascimento Em Porta Mesa Ele não vai, não! Fala, Eduardo Camelo Tamo junto! Para o S.P.R. Rodrigues Sim! Desde pequeno Que eu gosto da morena Poder crescer Pois pôs a metade E não despeço a lula Já pensou do arruiva Até a japonesa Eu já paguei pra beijar É assim mesmo É a fala do vaqueiro Tem que ter pique Pra essa vida aguentar Não tenta ter um dó Nem de gastar dinheiro E quanto mais eu caço Muitos é o aumento E quando eu chego no piseiro Eu já começo a dançar Deixa eu farrear Deixa eu farrear Já que aguja o ferreiro Pra poeira abaixar Deixa eu festejar Deixa eu festejar E quando eu chego no piseiro Eu já começo a dançar Deixa eu farrear Deixa eu farrear Já que aguja o ferreiro Outra poeira abaixar Deixa eu festejar Deixa eu festejar Tamo junto João Batista Rádio Web Alto Rito Woo!